São Lázaro Serviços Funerários. Em nossa funerária na cidade de Pomerode, oferecemos um ambiente acolhedor e reconfortante para aqueles que precisam de apoio durante momentos de perda. Com 13 anos de experiência, nossos fundadores lideram nossa equipe com profissionalismo e compaixão. Estamos aqui para ajudar a proporcionar despedidas dignas, cuidando de cada detalhe com sensibilidade e respeito. Funerária São Lázaro está preparada para honrar a memória de seus entes queridos com cuidado e dedicação. Tchau, tchau, tchau.